Pessoal, com licença, eu acho que essa maquininha tá com problema porque eu digitei o número do meu candidato e apareceu o outro. Senhor, se acalma, se acalma, isso não é necessário, calma. O que que não é necessário? Desculpa, não... Fique calmo e se afaste lentamente da urna. Chama a polícia, por favor. Chama a quem? A polícia que tá resolvendo os problemas aqui na urna ele... Ah, meu Deus! Abaixa esse título! Abaixa o título! O quê? O que foi, meu Deus? O quê? Mãos pra cima! Abaixa esse título devagar! O que foi? O que eu fiz? Não vale a pena, senhor! Afasta-se dessa urna devagar! Isso não vai te levar pra lugar nenhum! Mas eu só tava votando! Não fala isso! Quando eu botei o número... Não faz isso! Apareceu... Não! Outro candidato! É o preço da democracia, né? É, é mesmo. Próximo! Fala, galera! Agora que você já deu boas risadas, já curtiu o vídeo de hoje, deixa eu dar uma dica séria. Eu quero recomendar o Gazeta do Povo como sua fonte de informação. Uma fonte confiável e verdadeira, o que é muito difícil nos dias de hoje. O Gazeta do Povo é o melhor jornal do país. Então, clica no link na descrição e saiba mais. Deixem-se. Deixem-se. Obrigado.